Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não, olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão Chão, chão, chão Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não, olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão A CIDADE NO BRASIL